Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu vou ser breve aqui a pedido dos demais colegas. Quero falar que hoje é dia do agente de trânsito e parabenizá-los, esse pessoal que vive no sol e na chuva controlando o trânsito da nossa cidade, no estado do Paraná, aqui em Curitiba e da Secretaria de Defesa Social do município. Quero parabenizar também a Siqueira Campos pelos seus 100 anos de aniversário hoje. Quero lamentar aqui duas fugas de presos que aconteceram recentemente, uma em Campina Grande e outra em Cambará. Apesar de todo o esforço que o departamento penitenciário vem fazendo e recebendo cadeias públicas que eram delegacias de polícia para a administração do DPE. Quero também comentar aqui, pedir até ao nosso líder, o SEIN, para ver com o nosso governador a agilização do concurso da Polícia Civil na medida do possível devido à pandemia e a nomeação de 200 escrivães que estão aguardando a nomeação já aprovados e para que possam fazer a escola de polícia. Quero falar ainda aqui, presidente, senhoras deputadas e deputadas, sobre a situação que está acontecendo na Polícia Civil, a Polícia Civil, que é uma instituição que tem uma série de problemas e que nós estamos tentando administrar junto ao nosso governo, governador do Estado e ao líder, e aos senhores também que têm seus problemas nas suas cidades de origem. Esse problema já existe na Polícia Civil há um bom tempo. A Polícia Civil recebe um fundo chamado Fundo Rotativo, que é para a administração das delegacias. E esse fundo vai ajudar, vai ajudar de uma maneira um pouco até fraca, os delegados a administrarem suas unidades policiais. O que eu quero falar, líder, o SEIN, é que esse fundo está atrasado, já vai para quatro meses. E isso vem gerando uma série de problemas dentro do sistema da Polícia Civil pela falta de verba para a administração das delegacias. O delegado não pode comprar material. Uma série de fatos que ele tem lá, que ele administra com essa verba, que é importantíssima para a Polícia Civil. Então, eu deixo esse recado aqui só para que possa ser verificado junto à Secretaria de Segurança Pública, líderes em essa situação aí para nós, para que tente se resolver o problema do fundo rotativo. Muito obrigado, era isso, senhores deputados e senhores deputados.